Eu aprendi essa maneira deliciosa de preparar o frango e hoje vou te ensinar. Nós iremos precisar de um frango inteiro, vamos cortar esse pedacinho da asa como mostro no vídeo. Vamos cortar também esse pedaço da pele do frango e em seguida nós iremos cortar ele ao meio desta maneira como irei fazer. Faça um corte e depois abra o frango desta forma. Quando você abrir o frango, vire do outro lado. Nós iremos precisar de um martelo de cozinha para amassar bem a carne desse frango. E se você gosta de receitas fáceis como essa, já comenta aqui embaixo, eu amo receitas fáceis. Depois de amassar muito bem o frango com o martelo de cozinha, vamos temperar. Tempere com uma colher de chá de sal. Acrescente também uma colher de chá de pimenta do reino. E espalhe muito bem sobre o frango. Depois nós iremos virar para temperar do outro lado também. Acrescente uma colher de chá de sal. Acrescente pimenta do reino a gosto. E basta misturar tudo muito bem. Depois disso, nós iremos precisar de uma frigideira. E vamos acrescentar óleo. Nós iremos adicionar em seguida uma colher de sopa de manteiga. E esperar que essa manteiga derreta bem. Depois disso, basta acrescentar a peça de frango que nós temperamos antes. Aqui nós iremos dar uma breve selada nesse frango. Quando você perceber que ele começou a dourar de um lado, vire para dourar do outro. Deixe ele aqui por alguns minutos. E depois de um tempo, retire do fogo e reserve. Vamos preparar um molho super delicioso também. Agora em um recipiente acrescente 3 colheres de sopa de mel. Acrescente 3 colheres de sopa de molho shoyu. Em seguida, você irá adicionar também 2 colheres de sopa de mostarda. Mostarda aqui fará a diferença na nossa receita também. E se você ama os nossos vídeos, deixe aqui nos comentários para eu saber. Vamos acrescentar 3 dentes de alho triturados. 1 colher de chá de páprica doce. E vamos misturar tudo isso até homogeneizar. E já me conta aqui nos comentários em qual cidade o nosso vídeo chegou. Quero muito te conhecer. Depois disso, pegue o frango que nós selamos no início e acrescente em uma assadeira, juntamente com papel manteiga. Nós iremos passar o molho que nós acabamos de preparar sobre o nosso frango. Esse molho dará um sabor maravilhoso e uma suculência perfeita para esse nosso frango de hoje. Façam na casa de vocês e me contem o que as pessoas disseram desta receita. Terminando de passar todo o molho sobre o frango, cubra com papel manteiga e leve para assar. Deixe no forno a 200 graus por cerca de 50 minutos. Fique de olho, pois a potência pode variar de acordo com o seu forno. Depois disso, o nosso frango super suculento e fácil de fazer estará pronto. Depois que aprendi a preparar o frango dessa forma, não quis fazer de outra. Todos amaram o resultado e tenho certeza que não será diferente na sua casa também. Deixe aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para eu saber se você gostou do nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para todos que nos assistiram até aqui. Fiquem com Deus e nos vemos no nosso vídeo de amanhã. Até mais!